Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre orientação a objetos em DVPL. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma aplicação prática dos itens que a gente viu nos vídeos anteriores. Então aqui é o seguinte, esses são os fontes que a gente já estava trabalhando, então a gente estava trabalhando com a classe cliente, com a classe pessoa, que está aqui em cima, eu implementei aqui uma classe fornecedor também, para a gente poder trabalhar em cima dela, e dei uma melhorada nos fontes que já existiam, que a gente já tinha feito anteriormente. Então, qual que é a nossa aplicação prática aqui, para os nossos exemplos de orientação a objetos? Eu implementei esse fonte aqui, que ele vai fazer, ele vai ler um arquivo com uma base de CNPJs que eu peguei na internet. Então, a base é essa daqui, já deixei o arquivo aqui, deixa eu abrir ele. É uma base bem simples, eu tenho aqui o CNPJ, o nome da empresa, e a UF de onde essa empresa é. Essas duas colunas aqui, na verdade, nem servem para nada, o que me importa é essa coluna aqui, que tem o CNPJ. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Nesse programa, eu vou fazer a leitura desse arquivo. Esse arquivo, eu vou pegar ele, vou desmembrar, depois de fazer a leitura dele, vou pegar o conteúdo dele, vou gravar dentro de uma variável de texto, desculpa, dentro de um array. Então, eu vou desmembrar todos aqueles CNPJs e vou colocar aqui dentro de um array. Eu estou fazendo isso aqui nesse trecho aqui do programa. Eu posiciono no início do arquivo CSV, utilizando o conjunto de funções FTFUSE para leitura de arquivo. Então, aqui nesse ponto eu faço a leitura do arquivo. Nesse outro ponto aqui, eu posiciono no início do arquivo. Então, essa função FTFUSE, ela coloca o arquivo como se ele fosse uma área de trabalho válida no sistema, uma área de trabalho como uma consulta SQL ou mesmo uma tabela do banco de dados. Então, com isso, eu abro esse arquivo como uma área de trabalho válida. Aqui eu posiciono no início do arquivo e executo um loop de repetições aqui, onde eu vou ler linha a linha do arquivo, vou pegar cada linha, vou desmembrá-la dentro de um array auxiliar. Desse array auxiliar, eu vou extrair aqui o CNPJ, vou gravá-lo nesse outro array aqui, que vai ser o meu array exclusivo com os meus CNPJs. Aqui eu encerro a área de trabalho para poder liberar o arquivo. E aqui eu vou executar a função que vai percorrer esse meu array de CNPJs e vai, utilizando as classes que a gente criou, ele vai processar lá no sistema o cadastro de clientes e de fornecedores baseado nesse CNPJs. Então, aqui eu implementei, eu fiz algumas implementações, vou mostrar aqui o que eu fiz. Aqui na classe pessoa, eu adicionei alguns parâmetros a mais para poder ficar de acordo com os campos que são necessários, campos mínimos necessários para cadastrar um cliente ou um fornecedor. Implementei aqui esse método, que é o getDadosCadastrais. E aí acaba que tem uma coisa que eu não falei nos vídeos anteriores, que é uma característica interessante da orientação a objetos, é que em ADVPL, na parte tradicional da ADVPL, a gente tem uma limitação para nomes de funções e nomes de variáveis. Aqui na orientação a objetos, o nome das propriedades dos atributos e o nome dos métodos, eles podem ter o tamanho necessário para que o atributo ou o método tenha a identificação legível. Então, não tem limitação de tamanho de caracteres, nem na montagem, nem na definição do método, nem na definição do atributo. Então, voltando aqui. Criei o método getDadosCadastrais, fiz os ajustes aqui no nosso método construtor, não vou entrar em detalhes, porque isso daqui já é o que a gente já tinha feito nos vídeos anteriores. Eu só quebrei algumas linhas aqui, colocando esse ponto e vírgula para poder indicar que a linha de baixo é a continuação da linha de cima, para que ficasse melhor visível aqui os nossos parâmetros sendo passados no método construtor. Depois disso, peguei os dados, inicializei aqui os atributos e pronto. Aqui no getDadosCadastrais, tem uma funcionalidade que eu implementei já num outro vídeo que eu aproveitei aqui, que é referente ao site Receita WS. O site Receita WS é um site que vocês podem consumir uma API delas, uma API gratuita, para consulta de dados, de CNPJs, de uma base de dados da internet, para poder obter dados cadastrais. Então, a gente consegue nome fantasia, endereço, contatos, tem uma série de informações lá que a gente pode consultar. A API gratuita deles tem uma limitação de uma quantidade de requisições que podem ser feitas por minuto. Então, para o caso que a gente vai utilizar aqui nessa aplicação prática, ele pode não funcionar muito bem, porque vai ser executado em loop, então ele vai fazer uma série de consultas, além do que o que o Receita WS comporta. Então, talvez, isso aqui pode não funcionar muito bem para uma quantidade de consultas grande, mas para exemplificar o nosso exemplo prático, ele vai servir. Então, eu faço uma consulta GET nesse site. Essa consulta GET poderia ser feita pela classe FWHASH, porque isso aqui é uma consulta HASH, na verdade, e aí eu posso implementar essa consulta HASH também utilizando essa função HTTP GET. Então, eu faço essa consulta lá na API REST do site Receita WS, pego o resultado, transformo ele em JSON, então isso aqui é interessante, isso aqui é uma classe nova que a TOTUS está disponibilizando, que é a classe JSON Object, para você poder trabalhar com JSON dentro da linguagem DVPL. E aí, baseado nisso, eu faço a conversão disso no objeto e desse objeto eu extraio os dados que eu quero. Então, eu pego aqui nome, nome fantasia... Ah, acabei não entrando no detalhe aqui, mas a consulta via HTTP GET é com essa URL mais o CNPJ que eu obtive lá do arquivo CSV, que está gravado lá naquela nossa variável de controle. Então, eu peguei aqui esse CNPJ, eu recebo ele através do método construtor, então eu vou mostrar isso daqui a pouco, eu recebo ele através do método construtor e extraio ele aqui do meu atributo CPF CNPJ. Então, beleza, esse é um ponto. Aí sim, eu pego esse CNPJ completo, extraio eventuais pontos e máscaras que o campo tem. Então, eu extraio esse CNPJ puro, sem pontos, sem nada, coloco ele como complemento aqui da nossa URL, executo o método HTTP GET. Esse método HTTP GET vai me retornar uma string formatada como se fosse um JSON. essa string formatada como JSON, eu transformo ela num objeto JSON dentro da linguagem, feito aqui pela classe JSONObject, que é instanciada. Então, aqui a gente já tem mais um exemplo de orientação a objetos, porque isso daqui é uma classe. Essa classe, o método construtor dela, transforma num objeto, e esse objeto possui um outro método que é chamado FROMJSON. Esse objeto FROMJSON, ele retorna um objeto a partir de uma string de CNPJ. Eu vou até colocar um pontinho de parada aqui para a gente poder ver essa transformação. Então, eu vou colocar dois, vou colocar um aqui e um aqui, já vou até compilar, para a gente poder fazer essa análise. Dentro disso daqui, ele também vai verificar se o JSON veio vazio ou não, porque como eu comentei no início, essa API, ele tem na parte gratuita, pelo menos, existe um limite de consultas em sequência que podem ser feitas. Então, é possível que alguns objetos venham como nulo, porque vai ter extrapolado o limite de consultas que pode ser feito. A partir disso daí, eu utilizo esse objeto que a gente já tinha instanciado aqui em cima, por meio de orientação a objeto também. Nele existe um outro método que é chamado GETJSONText. No GETJSONText eu informo qual o atributo do meu objeto que eu quero recuperar, o nome do atributo, e ele me devolve o conteúdo. E aí, esse conteúdo, aqui tem uma característica interessante que é pouco usual na linguagem da EVPL, mas eu, pessoalmente, uso bastante. Outros programadores não usam tanto, mas eu uso bastante, que é o seguinte, se eu quiser executar dois comandos numa única linha, basta que eu coloque um ponto e vírgula entre um comando e outro que eu consigo fazer essa execução. Então, eu tenho esse comando recuperando um conteúdo para variável nome, e depois eu tenho um outro comando executando a função fwNoAscent e a função upper, executando eles em conjunto, porque eu quero, com o upper, transformar aquele conteúdo em letras maiúsculas, e com o fwNoAscent eu quero extrair os acentos, os caracteres especiais dessa string. Então, eu faço esse trabalho, esse tratamento aqui. Aqui embaixo, eu faço alguns tratamentos adicionais. Aqui, eu pego um if e verifico se o número do endereço que foi informado no retorno existe, se ele não está vazio. E aí, eu faço aquela mesma tratativa, utilizando o ponto e vírgula para separar comandos aqui. Então, eu tenho vários comandos numa linha só. Eu poderia ter feito isso daqui com a função if, mas eu quis fazer dessa forma justamente para poder mostrar que com o if isso também é possível. Então, eu coloco aqui ponto e vírgula para separar comandos. E caso o número do endereço tenha sido preenchido, eu complemento a variável de endereço com o número. Então, eu coloco aqui o endereço, mais uma vírgula, mais um número. Isso eu acho que é bacana, porque nos cadastros do Proteus, de cliente, pelo menos, a gente não tem um campo para número. O número, ele faz parte do próprio endereço. Então, eu fiz esse tratamento aqui. Na sequência, essa API Receita WS, ela não retorna o código IBGE do estado. Então, nesse trecho aqui embaixo, do estado, não, da cidade, do município, no caso. Então, nesse trecho aqui embaixo, eu estou extraindo o código de município lá da tabela CC2. Estou fazendo uma consulta no índice 4, que é pela descrição da cidade. Então, tem aqui estado, mais cidade. Esse índice 4 faz isso. Tem aqui estado, mais cidade. E, a partir disso, eu recupero o código do município. Então, se o código do município veio, eu, se ele for do tipo caractere, ele faz só um tratamentozinho, né, para ver se ele foi encontrado mesmo. Ok. E aqui, eu pego também o KINAI, também a atividade principal dele, verifico se essa atividade principal existe na tabela CC3, que é a tabela onde ficam armazenados os KINAIs cadastrados no sistema. E faço uma última tratativa aqui para verificar se o nome reduzido foi preenchido, porque esse campo é obrigatório. E lá na Receita Federal, nem sempre o nome reduzido está preenchido. Receita Federal, cito porque essa consulta do Receita WS, na verdade, ele busca da base de dados da Receita Federal. Por isso que eu mencionei a Receita. E lá na Receita, muitas vezes, esse nome reduzido não está preenchido. Então, eu fiz esse tratamento aqui para poder preencher. E aí, eu pego todos os dados cadastrais que eu recebi e gravo eles nos atributos do meu objeto da classe pessoa. Feito isso, tendo a classe pessoa pronto, com os dados todos preenchidos, eu tenho aqui a classe cliente com o método grava cliente que eu criei aqui para ele. Nesse grava cliente, na verdade, no método construtor, eu recebo todos os parâmetros que o método construtor da classe pessoa precisa. E aqui embaixo, eu faço a passagem de parâmetros para a classe pessoa. Então, ou seja, eu tenho aqui a minha classe e tenho a minha superclasse, que é a classe pessoa. Nesse trecho aqui, eu estou fazendo essa passagem de parâmetros do método construtor da minha classe para o método construtor da classe pessoa, que é a superclasse. Na sequência, eu faço aqui a gravação do cliente. E aí, aqui na gravação do cliente, tem um outro recurso bacana, que é o seguinte, aqui eu implemento duas coisas que são legais no Proteus, que são o conceito de código e loja do cadastro de clientes e fornecedores. Então, no conceito de código e loja, a gente tem lá, se uma empresa tiver a mesma base de CNPJ de uma outra empresa já cadastrada anteriormente, ele vai utilizar o mesmo código daquela empresa cadastrada anteriormente e vai incrementar a loja. Ou seja, com o mesmo CNPJ, são filiais, então eu mantenho em todas as filiais o mesmo código e só incremento a loja. Então, isso foi implementado nessa parte aqui também. Então, isso foi feito nesse trecho de código aqui. Enquanto eu estava testando isso, ele deu alguns erros na execução, porque tinha algumas propriedades que não estavam bem preenchidas e acabou que eu não encerrei alguns GETSX e NUM e daria problema de sequencial já utilizado. Então, aqui, nesse trecho, eu só estou fazendo um tratamentozinho para poder verificar se um código gerado, código loja gerado aqui, se já foi utilizado ou não, se já tivesse sido utilizado, eu confirmo e incremento ele de novo. Por que eu não confirmo mais aqui? Porque mais aqui abaixo, eu tenho um exec alto. E aí, é o exec alto que faz essa confirmação da autonumeração. E aí, entra a próxima aplicação prática, que eu não vou nem entrar muito no detalhe aqui, porque depois eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor como que é o funcionamento, que são os exec altos dentro do Proteus. Poderia ter feito esse exec alto do cadastro de clientes utilizando o conceito de exec altos do ADVPL MVC, mas eu não vou tratar isso nesse vídeo agora, não. A gente vai ter um outro vídeo específico para poder falar sobre isso também. Então, aqui eu fiz utilizando um exec alto normal, tradicional, do novo cadastro de clientes, que é a função CRMA 980. Antes, o cadastro de clientes era o MATA 030, que foi substituído pela função CRMA 980. Então, aqui a gente já está fazendo a utilização desse novo modelo de exec alto. aqui eu faço o tratamento, dando tudo certo, eu pego o código e a loja desse cliente que foi criado e gravo ele aqui nos atributos do meu objeto. E aí, como complemento, eu também criei uma classe aqui que é a classe fornecedor. O que a classe fornecedor faz? Ela herda tudo o que o cliente tem e tem também o método grava fornecedor. Eu tive que fazer aqui o mesmo tratamento do método construtor da classe cliente. Então, eu fiz esse mesmo tratamento aqui na classe fornecedor. Então, o que ele está fazendo aqui? Está pegando todos os atributos que a classe cliente precisa. Então, ele pega esses parâmetros aqui, passa para os parâmetros do método construtor da classe cliente e a classe cliente, por sua vez, ele vai passar para o método construtor da classe pessoa. Então, aqui a gente tem a classe fornecedor herdando de cliente e a classe cliente herdando da classe pessoa. Então, no momento que eu estancio a classe fornecedor, eu tenho todos os métodos que a classe cliente possui e tenho todos os métodos que a classe pessoa possui também nessa mesma classe fornecedor. E aí, aqui eu faço a implementação do método grava fornecedor que faz a mesma coisa que ele estava fazendo lá na gravação do cliente, porém, aqui para o exec alto do cadastro de fornecedores, que eu também poderia ter feito utilizando o conceito de exec alto MVC, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Beleza. Então, demonstrado aqui todas as modificações feitas na classe. Lembrando que eu vou colocar isso tudo lá na descrição do vídeo. Então, demonstrado o funcionamento de tudo que foi implementado nessas classes. eu venho aqui na minha função app001, faço a leitura do arquivo, como eu já tinha mencionado, e aí eu executo essa função que vai processar os dados. No processamento dos dados, ela faz o instanciamento. Aqui eu coloquei um slip, para ver se eu consigo contornar aquela limitação que eu comentei lá atrás de quantidade de requisições que o site tem. Mas beleza. Então, aqui, eu instancio a classe fornecedor com seu método construtor sem passar nenhum parâmetro. Lembrando que quando eu instancio a classe fornecedor, eu tenho, como ele herda da classe cliente, eu tenho tudo que a classe cliente faz e tenho tudo que a classe pessoa faz. Por isso, eu chamei esse objeto aqui de clifor, porque a classe fornecedor ela herda tudo que a classe cliente e tudo que a classe pessoa faz. Como ela herda tudo, ela vai ter o atributo cpf cnpj, como a gente viu no item anterior. eu pego, eu estou aqui num loop, eu estou aqui numa estrutura de repetição e essa estrutura de repetição é para aquela nossa variável que é aquele nosso vetor que armazena aqueles vários cnpj. Então, eu pego cada cnpj, atribuo a propriedade cpf cnpj aqui. Eu poderia ter passado um parâmetro aqui dentro, mas eu preferi fazer dessa forma para poder ficar mais simples que eu não precisaria contar a quantidade de parâmetros que eu teria que colocar para ele receber aqui. Então, eu coloco aqui o nosso cpf cnpj e executo o método da classe pessoa get dados cadastrais. Então, lá o método get dados cadastrais da classe pessoa vai buscar no site da Receita Federal esses dados de cliente fornecedor. Vou colocar um pontinho de parada aqui para a gente poder ver isso também. Coloco aqui um tratamento para se por um acaso não retornar nada porque, como eu disse, pode ser que ele não retorne nada por causa da limitação de quantidade de consultas. E aí, depois, se ele verificou que os dados foram retornados, eu executo o método grava cliente que é aqui da minha classe de cliente e depois eu executo o método grava fornecedor que é aqui da nossa classe de fornecedores. Feito isso, tanto o grava cliente quanto o grava fornecedor eu vou me retornar um true ou falso para poder indicar se o cadastramento foi bem feito ou não. Vou colocar aqui um pontinho de parada para a gente poder analisar isso também. Então, feito isso, vou compilar tudo aqui de novo. Ok, ele já estava compilado. Vamos só executar para a gente poder ver como que isso vai se comportar. Eu coloquei a execução dessa função aqui dentro do ponto de entrada do cadastro de fornecedores. Então, eu adicionei aqui pelo ponto de entrada MA020HOT. Esse ponto de entrada ele é utilizado para poder editar o menu de ações relacionadas do cadastro de fornecedores. Então, por meio desse ponto de entrada aqui, eu adicionei a função de importar cadastro e adicionei a função de uma outra funcionalidade que eu estava testando que não tem nada a ver com esse vídeo agora. Então, beleza. Então, fiz isso aqui, essa rotina de importação de cadastros e agora a gente vai fazer esse teste. Vamos executar. Vou entrar aqui com o usuário de administrador. Vou entrar aqui no módulo financeiro, atualizações. Eu já vou ter aqui alguns fornecedores cadastrados. Então, a gente vai vir aqui em outras ações. Vou vir aqui em importar cadastros. Beleza. Entrou aqui no nosso primeiro ponto de parada que eu instanciei aqui a nossa classe. Então, o nosso objeto clifor nesse momento ele só tem o cnpj que eu passei para ele aqui nesse momento. Nossa variável de controle aqui, ela tem 81 registros. Então, eu tenho 81 cnpj aqui para a gente poder fazer várias consultas com eles. Então, tem aqui 81 cnpj. Então, nesse momento ela só possui o cnpj e agora ela vai ter que executar o método get dados cadastrais. Vou dar um enter aqui. Ele chegou aqui para a gente dentro do método get dados cadastrais. a gente tinha colocado um pontinho de parada aqui também. Então, nossa url aqui ela está configurada dessa forma. Veja, eu tenho aqui https www.receitaws .com.br v1 cnpj e o cnpj que a gente está consultando. Ele vai executar aqui agora o get que é nada mais do que o método get lá na API desse site receitaws vou deixar ele avançar. Beleza, chegou aqui, já foi feita a conversão do objeto. Nesse caso aqui ele retornou mas a gente não vai conseguir ver os atributos porque os atributos estão protegidos. Os atributos do objeto json hat eles estão protegidos. Então, a gente não consegue ver mesmo. Quando a gente trabalha com a classe e ela é desenvolvida em tl++ a gente consegue fazer proteção dos atributos dessa classe. Então, esse comportamento que a gente tem de aqui no self a gente conseguir ver os atributos que assim é no ADVPL tradicional no tl++ a gente pode ocultar esses atributos e aí o desenvolvedor que estiver utilizando a classe não consegue ver. Nesse caso aqui a gente não consegue ver os atributos que a classe json object possui. Entretanto, a gente está pegando aqui por esse from json e vai gerar aqui um novo conteúdo aqui nesse json hat. Então, deixa eu avançar aqui. Beleza, chegou. Então, aqui no nosso json hat ele continuou, também não estou conseguindo ver os atributos dele aqui. Ah, não. Agora sim. agora eu já estou conseguindo. Então, ele pegou os atributos que vieram aqui pelo from json e colocou aqui para a gente poder visualizar. Isso acontece porque, pessoal, como eu estava falando, em tl++ a gente consegue ocultar os atributos. Só que, nesse caso, como esses atributos são atributos que a gente vai utilizar no nosso cadastro, então, para esses atributos aqui, ficou aberto para a gente conseguir visualizar. Então, esses caras aqui a gente precisa visualizar. Beleza? Então, a gente tem todos os dados cadastrais com uma série de informações aqui já armazenadas no objeto json. Agora, o que a gente faz aqui é transformar todas essas informações. Vejam aqui, que interessante. A gente tem algumas informações aqui que, aqui na natureza jurídica até que não, a gente não vai fazer essa conversão. Ah, na situação. Então, aqui na situação, ah não, mas o motivo situação deixa eu ver se eu estou pegando aqui. Você situa situação, é, só estou pegando situação, não estou pegando o motivo situação, é verdade. Então, aqui eu vou, acaba que eu não peguei nem, não vou ter nenhum trecho com caracteres que precisariam ser retiradas, então, esse trecho aqui a gente não vai conseguir ver, mas não tem problema não, porque a gente está pegando todas as outras informações que a gente precisa aqui. então, vou deixar ele avançar, avançou, então, agora a gente já tem aqui todos os atributos já preenchidos, então, tem a situação, tem aqui endereço de e-mail, tem o telefone, curioso que essa empresa aqui, ela está até baixada, interessante, essa aqui é uma empresa que já foi encerrada, mas ela acabou que entrou aqui na nossa lista também. Então, vamos pegar aqui, vamos finalizar, vamos vir até aqui embaixo, então, chegamos aqui e o nosso atributo self, que na verdade o nosso objeto, que é o próprio self, que é o próprio objeto, ele já está com todos os dados de clientes aqui preenchidos, feito isso agora, ele vai entrar aqui, vai verificar se o nome está gerado, porque se ele não tivesse gerado ele não teria sido preenchido, ele vai entrar aqui agora e vai concluir o cadastramento dos dados, então, vou avançar, vou deixar ele avançar, passou aqui pelo L cliente, ou seja, o cliente foi cadastrado, passou lá pelo L fornecedor, e o fornecedor foi cadastrado também, acabou que nesse daqui ele nem entrou, vou tirar esses pontinhos de parada aqui, vou deixar ele executar mais um pouco, então, tem uma barrinha aqui, gerando base de dados, deixei ele continuar aqui com a execução, como eu coloquei um slip de dois segundos lá, e são oitenta registros, ele ficaria executando aí por um tempo mais longo, então, vou deixar ele aqui, já vou entrar lá no nosso cadastro de clientes, que aí a gente consegue ver as atualizações sendo feitas por lá, então, veja que aqui, era a mesma base de dados, é porque eu já tinha feito esse teste antes, então, veja que aqui, a gente iniciou com o cadastro do Luan Pereira, e aqui ele já cadastrou Robson, Tizian e Murusat Advogados, e assim sucessivamente, então, ou seja, nesse processo, isso aqui, pessoal, parece que são pessoas físicas, mas que provavelmente são MEIs, como eles estão cadastrados como empresa, e esses dados são públicos, lá da Receita Federal, não tem problema a gente ter esses registros aqui, nem utilizar eles no nosso vídeo, não, mas aqui a ideia é mais para poder mostrar para vocês mesmo, então, vejam que aqui a gente já tem os nossos cadastros sendo executados, parou aqui na Miriam, porque ele achou uma informação inválida, que foi o CEP, aqui no CEP, ele não extraiu a máscara, e aí o campo acabou, extrapolando o tamanho, mas beleza, não tem problema nenhum não, isso aqui é só uma curiosidade, deixa ele seguir aqui, vamos ver se ele vai achar mais, já cadastrou mais alguns aqui, restaurante, e por aí vai, então é isso pessoal, eu não vou deixar, eu não vou avançar muito aqui, porque a ideia mais desse vídeo era mostrar uma aplicação prática para o nosso desenvolvimento utilizando orientação a objeto, que a gente fez nos outros três vídeos, então eu não devo mais falar de orientação a objeto nos próximos vídeos, eu devo iniciar alguns outros conteúdos, então isso daqui foi mais para poder mostrar mesmo, dar um encerramento para essa nossa série, espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, isso é importante, não deixem de curtir e comentar lá no vídeo, se vocês quiserem aqui algum assunto específico para ser abordado nos próximos, comentem também, deixem aquele joinha, se quiserem podem compartilhar, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. e aí Obrigado.